Pra se classificar hoje, garantir vaga no mata-mata, a conta é simples, se vencer, tá lá! Será que dá pé? Daqui a pouquinho, ao vivo! Ah, aquele abraço pra você que curte a tela da EA Sports na sua sala, no seu quarto, onde quer que seja. É hora de curtir um bom futebol! Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Hoje tem mais Euro 2024, é a segunda rodada da fase de grupos, é Turquia contra Portugal. Pode pintar uma vaga no mata-mata da Euro 2024 hoje, Villani, só que pra isso a equipe tem que vencer o jogo. Então, eu espero muito foco em campo, paciência pra executar as jogadas e, acima de tudo, inteligência na hora de fazer o gol. Tá aí, pra você o time titular da Turquia. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Villani, na prática, vai ter uns três lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio-campo não pode bobear na recomposição, principalmente quando os laterais avançarem. Esse é o time de Portugal pra hoje. Pepe entra jogando com Rubem Dias no miolo da zaga. E Cristiano Ronaldo fecha a escalação no ataque. É gol! Pra tirar o zero do placar no começo do jogo! Que belo gol, Villani. Soube suportar a pressão, proteger a bola e ainda conseguir bater pro gol com qualidade. Eu confirmo o placar 1 a 0. Pepe. Vitinha. Recebe cancelo. Rubem Dias recebe. Vitinha. 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 Aí, Rafael Leão. CR7 pra fazer! O Gurkhan defende, ligado no lance. A Turcoglu. Sofre o desarme. Ganha campo, tem gente pro passe. Paris Boa leitura Faz o corte na moral Olha só, bola enfiada Afasta a zaga Ismael Aktur Koglu Koxu Ganha uma aposta da bola Bola no CR7 Bruno Ferdades com ela Que bola roubada, segue no ataque Lá vem Rafael Leão, tô de olho Parte final do ataque Vem Portugal pro escanteio Buscando um empate Ele corta Afunilo lance Bloqueio preciso Bruno Fernandes com ela Pega o goleiro Boa defesa Recuperação da bola Eles têm a posse Corta a bola enfiada Com perigo Lançamento pelo alto Perigoso Amarcado o escanteio Mandou longe Muito longe A batida colocada Não foi feliz Caioba Foi uma finalização Meio forçada Meio afobada Dava pra ter caprichado mais Ou até tocado a bola Segue conduzindo no ataque Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui Apita o árbitro Termina o primeiro tempo O craque Cristiano Ronaldo Está abaixo Hoje, Caio Hoje realmente Não é o dia dele Vilani Só que o time precisa dele Pra tentar uma reação Na partida Ele tem que tentar Se desmarcar E bater mais pro gol Bola rolando no segundo tempo Portugal atrás Placar magro Na pé ainda Perde a bola Mas ganha o arremesso Pepe Bruno Fernandes com a posse Bruno Fernandes Interceptação Precisa Precisa Essa é a IHV A casa do futebol ao vivo Com a gente Você vai ver Absolutamente Tudo Do mundo do futebol Acho que a torcida Pode esperar Uma grande partida Coxu Vem descendo Para o ataque Pode levar perigo Terço final E eles perdem A posse de bola No ataque Bernardo Silva Vitinha Sem precipitação Sem precipitação Rodando a bola Para tentar empatar E o que parecia bom Acaba naufragando Bola perdida Sem que tossam O corte É agora para empatar Olha só A defesa dele É muito futebol ao vivo Para vocês Tudo aqui na IHV A casa do futebol ao vivo Deve ser um jogo Deve ser um jogo duro Pegado Daqueles jogos Que é uma delícia Com uma pipoquinha No sofá de casa Fez o corte Para dentro A zaga bloqueia Saiu Vamos para o tiro de meta Ismail Falta Mas segue o lance E tem vantagem Para o gol Bateu Vai bem E faz a defesa Subiu a placa Vai ter alteração Em campo Atento no lance Faz a defesa Falinha Pepe A IHV A IHV Ao vivo Informa 30 passados Segundo tempo Akdur Koglu O jogo está acabando Caioba Portugal está atrás Será que dá amigo? Está apertado Olha Vilani Tem que lutar até o fim Estão perdendo por 1 a 0 Dá para empatar A batida Gol Tudo igual No finalzinho Deu muito azar Nesse gol Desvio no meio do caminho Tirou qualquer chance De defesa 1 a 1 No placar Jogo aberto O tempo não para Diria Cazuz O relógio avança Ninguém quer o empate Desce para o ataque Para tentar a vitória Jogo parado Arbitragem da falta Para Portugal O técnico resolve Mexer no time 43 Segundo tempo Descendo Descendo Para encaixar o contra-ataque Quem sabe Jogo parado A vantagem não se concretizou Está marcada a falta Vem descendo em direção Vem descendo em direção ao gol Acabou Não dá tempo Para mais nada Tudo igual no placar Um empate assim Sempre tem gosto Muito bom Para quem marca no final Guga Foram buscar na luta Na superação Caiu individualmente Uma atuação Burocrática Estou no caminho Vilani Faltou mais pegada Para o time inteiro Mas isso não exclui A responsabilidade individual Principalmente Das estrelas do time Ficou devendo E devia ter produzido Mais nesse empate Tomara que melhore No próximo jogo Ficou devendo